Olha eu aqui, meu primeiro vídeo no meu canal. Vou mostrar as peças de semento que eu faço. Eu trabalho com argamassa AC3 branca e essa marca que eu uso aí a Colovitch. Você pode estar fazendo com qualquer argamassa e ir testando, claro. Então, as minhas peças são todas de argamassa. Eu uso uma bacia e a peneira. Eu gosto de peneirar todas as peças que eu vou fazer. Aí eu estou usando três copos e meio de argamassa. Esse copo é aquele copinho de requeijão, tá? Aquele copinho de plástico. Adoro e eu gosto de fazer com ele em todas as medidas. O que sobra na peneira eu não uso. Bom, agora é só despejar a água. Então, eu uso argamassa e água. A medida da água, eu não tenho como passar. Por quê? Porque eu vou colocando aos pouquinhos. Eu já estou acostumada a fazer dessa forma já há mais de dois anos. Eu vou colocando aos pouquinhos. Eu vou deixando do jeito que eu quero fazer com as técnicas que eu pretendo fazer na peça. Então, eu gosto de deixar a massa dessa forma, que nem massa de bolo, aparecendo no fundo da bacia. Estou usando o corante preto, né? Bisnaga líquida. Coloquei 20 gotas para 2 colheres de sopa de massa. Coloquei um pouquinho mais de água, porque quando você coloca a bisnaga, a massa fica mais dura. Então, eu gosto de misturar um pouquinho de água. Deixei a massa reservada para os moldes. Eu passo vaselina líquida dentro e fora do contramolde, tá? Aí, eu estou mostrando para vocês tomarem cuidado na hora de vocês colocarem o contramolde e não deixar um centímetro ou um centímetro e meio, tá? No fundo. Então, por isso que eu gosto de marcar os meus moldes. Então, eu passei a vaselina líquida, que você pode comprar em farmácias ou qualquer loja, né? Que venda, tá? Então, olha lá. Eu estou passando no contramolde. Agora, eu deixo reservado para não sujar a toalha ali que eu uso. Coloco pedras ou pedrisco, alguma coisa que vocês tenham aí para deixar pesado. Coloco fita crepe para ele não balançar no molde, tá? Porque a minha massa, eu trabalho com a massa mole. Então, eu sempre uso a fita crepe. Como eu deixei a massa descansando, dou uma mexidinha. E agora, eu vou com essa técnica. Eu vou colocando aos poucos. Eu tenho várias técnicas de marmorizado que eu faço. Aí, eu pego um palitinho e começo a arriscar. E faço os desenhos. Agora, eu pego o molde. E jogo tudo no molde e vou jogando. E eu aproveito o que sobra. E faço um desenho para a borda ficar bonita. Aí, eu começo a vibrar. Vibrar bem para as bolhas de ar subir, tá? Aí, eu pego um palitinho de dente. Olha aqueles palitos de churrasco. E vou furando se tiver bolhas. Que é importante. Agora, eu venho com o meu contramolde. Então, eu centralizo e vou afundando. Tomem cuidado para o fundo não ficar muito fino. Porque pode quebrar. Aí, eu pego o palitinho novamente. Dou uma limpadinha nele. E vejo se tem alguma bolha que subiu na hora que você afundou o contramolde. Como o meu molde é mole, eu não mexo nele. Deixo quatro dias no molde. Aí, eu vou desenformar. Então, eu vejo vocês daqui quatro dias. Com o segundo vídeo. E se você quiser dar uma olhadinha lá na minha página do Instagram. Lá, tem vários modelos. Várias peças de cimento. Que eu vou mostrar tudo aqui no meu canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. E aproveite e se inscreva. Que eu vou passar tudo.